Eu vou levar a lua hoje Eu vou levar a lua hoje Eu vou levar a lua hoje Tô no cupi que chorei Mais tarde vou no copo, qualquer coisa come Eu quero encher o poço até mesmo ficar vivo Eu faço parte do planeta que sentou comigo Mais uma luta Não é nada, nossa liga só não muda Eu quero praga, quero cultivar minha miúda Porque esta inspiração da mãe é tua culpa Apaga a luz, acenda as velas Fazer um clima, empuma em vela Ela é só minha, eu sou dela Ela é só minha, eu sou dela Deixa eu levar a lua hoje Eu vou 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 levar, tá louco, oh-oh Só conversando, não matamos a saudade Sei que estás cansada, mas eu vou recompensar Deixei-te pendurada, chego de madrugada Tu dorme melhor comigo, a fazer da almofada Nunca vou esquecer as coisas que li contigo Faludo a nossa história, o nosso amor é tão bonito O que vemos atrás dos sonhos, quero que fiques comigo Minha cara é metade, se for teu lado consigo Mas não muda, não é nada, nossa ligação não muda Eu quero pra tu, quero curtir pra ti, miúda Porque essa inspiração também é tua culpa Apaga a luz, acende as velas Fazer o clima, tipo um velho Ela é só minha, eu sou dela Ela é só minha, eu sou dela Deixa eu levar, tá louco, oh-oh Eu vou 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 levar da lua Eu vou levar da lua